Alô amigos, seguidores da TV Boas Novas nas redes sociais. Meu nome é Mário Garritano e eu estou aqui no Rio de Janeiro, no terceiro dia de visitas do primeiro ministro de Israel ao Brasil. Hoje, domingo, dia 30 de dezembro, Benjamin Netanyahu veio a um hotel em Copacabana para falar para lideranças evangélicas. Benjamin Netanyahu classificou os cristãos como os melhores amigos de Israel. E Israel, o melhor amigo que os cristãos têm no mundo. Acompanhe na matéria. As relações entre Brasil e Israel deram um passo importante. Em mais uma etapa da viagem oficial ao nosso país, o primeiro ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se encontrou com lideranças cristãs em um hotel em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Evangelicos, católicos e judeus, de mãos dadas. No discurso para uma plateia de autoridades políticas e religiosas, Netanyahu destacou que Israel é o único local seguro para cristãos no Oriente Médio e declarou que o país não tem amigo melhor no mundo do que a comunidade evangélica. Nós não temos amigos melhores do mundo do que a comunidade evangélica. E a comunidade evangélica não tem amigo melhor no mundo do que o Estado de Israel. O primeiro ministro destacou ainda a importância do atual momento para a relação entre Brasil e Israel com o governo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro disse, nós somos irmãos, nós vamos aproveitar juntos o futuro. Netanyahu compartilhou também uma coincidência. Seu filho mais velho é Chará de Bolsonaro. Não é Jair, esse é o nome em português. É no hebraico, original, Yair. É o nome do meu filho mais velho. Yair tem um significado no idioma hebraico. Quer dizer, aquele que traz luz. E eu acho que agora nós temos uma oportunidade de juntos trazermos muita luz para os povos do Brasil e de Israel. Esta é uma aliança de irmãos. Essa união foi celebrada pelos líderes religiosos presentes ao evento. Vai ser muito bom não só para o país, para o Brasil, mas para a igreja de Israel, mas para a igreja de todos. Essa área é sempre uma tela de toque nas relações tradicionais. E eu tenho um desejo de Deus abençoar o Brasil, de Deus abençoar todas as ações. Temos um bom relacionamento com toda a verdade judaica aqui do Rio de Janeiro, há muito tempo. Eu queria que essa visita do ministro nos ajude muito mais nesse relacionamento e também, no caso dos governos, a cooperação econômica, tecnológica, o que é muito bom para o Brasil. O prefeito Marcelo Crivella e o governador eleito, Wilson Witzel, também estiveram presentes. Os mandatários do Rio de Janeiro pontuaram os benefícios da nova parceria. O Brasil e Israel têm tudo para se complementar. Eu digo assim, na área de agricultura, na área da segurança, na área da tecnologia, eu diria inclusive nessa área em que nós precisamos resolver a questão da dessalinização da água do mar para o Nordeste. A política do muro, estar em cima do muro acabou. É preciso ter posições claras, é preciso ter lado. E o Brasil agora tem um lado, tem um lado da direita, tem um lado daqueles que congregam a paz, a imandade, a fraternidade, são contra a violência, repelem a violência. O povo judeu sofreu muito, foram várias atrocidades ao longo da história e o holocausto foi certamente a pior memória que nós temos dessa tirania praticada de um povo sobre outro povo. Então Israel é um exemplo de superação, de demonstração de que um povo precisa estar pronto para se defender contra esse tipo de violência.